E aí rapaziada, estou aqui hoje para trazer um vídeo aí que eu não trago há muito tempo que é reagindo a torcidas e já estava na hora de eu reagir a minha torcida no meu clube CRB e vocês vão ver como a torcida CRB é sensacional. E é isso, roda o vídeo. Saudade da bandeira em baixo. Eu estava nesse clássico. Bandeira mais bonita do mundo aí. A minha bala, muito bem feita para ir. Ó meu, lindo demais. Perfeito. Olha. Eu estava aí também. Final da live 1, 2015. Ó meu, tá bom. Toda a força é viver, vai começar a festa. A cidade é vermelha, a vermelha, a cidade é loucura. A cidade é vermelha, a cidade é vermelha, a cidade é loucura. Vai bateria. Eu mesmo não fiz a edição desse vídeo, eu selecionei os vídeos para reagir aqui, para mostrar a vocês. De coração, eu sou contigo que você é o campeão. Eu sou contigo que você é o campeão. Eu sou contigo que você é o campeão. Porque é porque eu te amo. Eu sou contigo que você é o campeão. Eu sou contigo que você é o campeão. Eu sou contigo que você é o campeão. O mais querido, Andralofo, um sangue, quebra a bateria Rússes e rei, Rússes e rei, Rússes e rei, Rússes e rei, Rússes e rei lotado, velho boa parte do vídeo é desse cara, Tarly Zenghei um vídeo muito bom, recomendo que eu dar um beijão O recado! 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 Vamos seguir campeão O azul rio é um otário O galo faz a festa, não sei se é treinado A á... A eu estou com ele, estou com ele Já é um botão Já é um botão Já é um botão Já é um botão oi 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 E aí se sou o vídeo ainda torcida regatiana do clube de regatas Brasil CRB e é isso se você gostou deixa o like se inscreva no canal se ainda não for inscrito ative o sininho se você for regatando como que aí quero ver muito comentário de regatando aí da minha torcida a maior e melhor de Alagoas e é isso vou ficando por aqui até a próxima